Esta é uma música especial, dedicada a minha grande amiga Maria. Parabéns Maria! Vai! J.T. Abra Produções! A Maria já tem 14, mas me lembro de quando eu a conheci na escola, há 9 anos atrás. Oh, 9 anos! Poxa, Jota, mas faz muito tempo. É, faz muito tempo mesmo. A Maria é uma amiga antiga. E por isso eu digo que hoje é um dia especial para uma amiga especial. Parabéns Maria, vai ser muito legal. E é parabéns, pra quem? Uou! Pra Maria. Aê! Jota no beat, na letra e na voz. Sucesso! A Maria já tem 14. Mas me lembro de quando eu a conheci na escola, há 9 anos atrás. Poxa, vida, Jota, mas faz muito tempo. É, faz muito tempo mesmo. A Maria é uma amiga antiga. E por isso eu digo que hoje é um dia especial para uma amiga especial. Parabéns Maria, por ser muito legal. Uuuu! E por isso eu digo que hoje é um dia especial para uma amiga especial. E por isso eu digo que hoje é um dia especial para uma amiga especial. E por isso eu digo que hoje é um dia especial para uma amiga especial. Amém.